Senhoras e senhores, o nosso bom dia a todos. Havendo o quórum regimental, presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus e iniciamos o nosso trabalho, está aberta a sessão. Então, temos à mesa a ata da sessão 1.384, para ser aprovada. Os senhores conselheiros e conselheiras que aprovam, permaneçam como estão, os que desaprovam, que se manifestem. Aprovada. Passamos ao processo 18.920, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, senhoras e senhores conselheiras, trata-se da pressão de contas do Fundo Estadual de Floresta, referente ao exercício 2013 de responsabilidade de União de Edvaldo Soares Magalhães, secretário de Estado da época, caminhada a este tribunal, conforme o artigo 71.2 da Constituição Federal de 88 e 61.2 da Constituição Estadual de 89. Artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar Estadual de 38.93 e 6º, inciso 3 do Regimento Interno. Caminhada a documentação da AFRA, a primeira GCE emitiu relatório preliminar de análise técnica de folhas 228, barra 242, constatando as seguintes irregularidades, dois pontos a falta de comprovação dos lançamentos de depósitos não tomados pelos bancos, pelo banco, nos valores de R$ 15,00, significante, e R$ 19,745,40, relativo às contas bancárias, números 98434, dígito 6, e 8.022, dígito 5, B, realização de depreciação dos bens no exercício, conforme verificado no relatório de depreciação do GRP, folha 127, e R$ 955,64, sendo que não foi escriturada no balanço patrimonial nem da DVP, sem inconsistência nos convênios 02-2013, relativo à cobrança de taxa bancária, no valor de R$ 177,22, emissão de cheques não nominais, número 9008, no valor de R$ 2.4481,00, cheque 90011, no valor de R$ 1.927,80, certame licitatório tendo a empresa vencedora RNA Gomes, no valor de R$ 149,500, incompatibilidade com o objeto da licitação, bem como a ausência de pesquisa de preços referenciais que antecedem a licitação, convênio nº 0,04-2013, relativo a notas fiscais sem especificação do convênio, cobrança de taxa bancária no montante de R$ 145,06,05, convênio nº 0,04-2013, falta comprovar a diferença de R$ 11.900,85, referente à contrapartida de R$ 12.000,00, tendo o órgão apenas R$ 99,15, comprovação no saldo a recolher de R$ 708,51, saque de recurso através do cheque R$ 850,147, no valor de R$ 6.000,00, cheque R$ 850,750, no valor de R$ 4.000,00, e cheque R$ 850,151, também no valor de R$ 4.000,00, ambos para pagamento em espécies das despesas diversas. Convênio nº 6,2013, tendo diferença a comprovar de R$ 3.075,00, referente ao não pagamento do tributo devido à nota fiscal R$ 67,00, taxa bancária do valor de R$ 309,40, diferença a devolver de R$ 66.037,87, da diferença do valor concedido, rendimento de aplicação financeira e valor utilizado. Ainda deve o gestor comprovar o valor de R$ 241.200,00, que, somado aos R$ 480.000,00 da primeira parcela do convênio supromencionado, totaliza um montante de R$ 721.200,00, no qual o gestor não prestou conta de sua totalidade, e, ainda, o convênio 007-2013, por não constar nos autos a documentação referente ao pregão 116-2013, todos analisados em logo. Citado, o senhor Edivaldo Soares Magalhães, secretário da época, a Folha 298, em tempo, solicitou cópia integral do processo que lhe foi concedido, sendo concedido também, sob pedido, mais 15 dias de prorrogação para apresentar sua defesa à Folha 302, tendo o gestor apresentado a documentação de Folha 306-316, anexando também a documentação de Folha 317-346, de forma tempestiva, conforme a certidão da Secretaria das Sessões, à Folha 347. Quatro, encaminhados os autos novamente à DAFA, a primeira IGCE elaborou o relatório conclusivo da análise técnica de Folha 349-361, ratificando a conclusão anterior, em face das pressões de contas dos recursos repassados das instituições privadas, sem fins lucrativos, elementos de despesas 33-50-00-00, não atenderem ao disposto na instrução normativa nº 01-1967-ST. Cinco, combinado feito ao Ministério Público de Contas, Procurador João Zílio de Melo Neto se pronunciou no feito às Folhas 364-367, intimando o gestor a comprovar o ingresso dos valores indevidamente adeptados pelo bancário e pelo desentranhamento dos documentos referentes aos convênios do presente processo. Seis, em face disso, caminhou feito à Secretaria das Sessões para o cumprimento da solicitação do parque, Folhas 359, e posteriormente encaminhá-lo à DAFA. Sete, em relatório conclusivo da análise técnica Folha 3070-376, a primeira IGCE sugere e a irregularidade das referidas contas por a pendência contábil na conta 8022-5b, ausência do registro de precessão de bens no valor de R$ 955,64, e c, impropriedade nos convênios 2-2013, 4-2013, 5-2013, 6-2013 e 7-2013. Oito, encaminhado novamente ao Ministério Público de Contas, o feito foi devolvido para que fosse cumprida a intimação de Folha 368. No após-dispacho, encaminhei o feito à Secretaria das Sessões para o cumprimento da solicitação do parque. Dez, citado o senhor Edvaldo Soares Magalhães às Folhas 382-388, solicitou de lação de prazo aos mais 15 dias para apresentar a sua defesa do que lhe foi concedido a partir do término do prazo anterior, tendo o gestor apresentado a sua defesa de Folhas 392-467 de forma tempestiva que, encaminhado à DAFA 1º e GCE, exerou o relatório conclusivo de análise técnica de Folhas 411-422, concluindo, pela irregularidade da referida às contas, em face dos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do relatório complementar. 11. Em tempo, foi ainda anexado ao feito informações complementares de Folhas 427-434, encaminhada pelo gestor que, enviados à DAFA 1º e GCE, elaborou o novo relatório conclusivo de análise técnica, Folhas 438-452, mantendo a irregularidade das contas, condenando os gestores à devolução de valores e à combinação de multas. 12. Terminado novamente o feito ao Ministério do Ministério Público de Contas, o juiz procurador João Zinho de Melo Neto, se pronunciou do feito às Folhas 464-470, 13. Incluído o feito em pauta, foi retirada a meu pedido para reanálise de novos documentos que foi feito em busca da verdade real dos fatos. 14. Juntados aos autos da nova documentação, onde Folhas 477-158, o caminhão da DAFO foi remitido ao relatório concluído da análise técnica de Folhas 590-1516, concluindo pela irregularidade das contas, com condenação dos gestores e notificação dos responsáveis da obrigação do pagamento nas multas e comprovar perante essa acordo de contas. 15. Caminhão da Ministério Público de Contas, o feito foi devolvido sem prejuízo do seu retorno para fins do artigo 21 da Lei Complementar Estadual 38-93-16, juntados aos autos a nova documentação apresentada pelo gestor, Folha 526-539, mais a documentação de Folha 540-572, encaminhada novamente à DAFO, foi remitido o relatório de análise técnica de Folha 575-585, concluindo novamente pela irregularidade das referidas contas, condenação dos gestores e autorização de cobrança judicial caso não atendida à notificação. 17. citado novamente os gestores da Folha 589-595, o Sr. Francisco Oliveira de França-Bezerra solicitou a direção de prazo por mais 15 dias que lhe foi concedido, tendo os gestores apresentados suas defesas à Folha 599-641 e Folha 643-677-18. A Folha 669 consta a certidão da Secretaria das Sessões, informando que a documentação do Sr. Alberto Tavares Pereira Júnior de Folhas 599-626 do Sr. Francisco Oliveira de França, Folha 643-667, Saúde e Natureza Tempestiva, e que a resposta à citação da Sra. Maria Luísa Pini do Chor, teve como resposta a documentação de Folhas 627-641, entregue pelo Sr. Gleison de Araújo Teixeira. 19, caminhada à documentação da FFA, foi emitido o relatório conclusivo de análise técnica Folha 701-712, considerando novamente as contas irregulares com condenações, aplicação de multas, notificações e autorização de cobrança judicial. 20, caminhada ao Ministério Público de Contas, o Procurador João Exílio de Melo Neto se pronunciou na feita as Folhas 716-724 quatro dos autos de excelência. É o relatório. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores conselheiros. Trata-se da prestação de contas do Fundo Estadual de Floresta, exercício 2013, de responsabilidade do Sr. Edivaldo Soares Magalhães, gestor à época, caminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 30 de abril de 2014. O feito foi objeto de pronunciamento de mérito deste IPC em 5 de setembro de 2017, com base na instrução procedida após o contraditório, bem como em razão de documentação acostada pelo responsável, fora das hipóteses legais de apresentação de defesa. Naquela ocasião, foram apuradas diversas irregularidades nas contas de gestão em tela. O feito foi incluído e retirado de falta em duas oportunidades, seguindo-se a isso nova juntada de documentação de defesa, protocolada pelo Sr. Edivaldo Magalhães, em 17 de maio de 2018, desta feita combatendo somente as irregularidades destacadas no âmbito dos convênios analisados. Encaminhada à instrução, a primeira inspetoria produziu o sexto relatório conclusivo de análise técnica, visto as folhas 509 e 516, destacando as inconsistências na execução dos convênios e ratificando a irregularidade das contas em conformidade anteriormente apurada, em razão dos seguintes apontamentos. Um, ausência de assinatura do gestor nos demonstrativos contábeis apresentados, ausência no demonstrativo de licitações e contratos dos pagamentos efetuados às empresas Farrai e Farrai limitada, CODEP, combustíveis limitada, Posto San Marino, Nogueira 100, Campa, Viagem, Serviços e Eventos e Valtebir Santos Limas, Motor Auto e Máquinas limitada, MB, Marques e Barbosa limitada. A ausência de comprovação de disponibilidades financeiras no valor total de R$ 19.783,40, sendo R$ 19.578,99 de imposto sobre operações financeiras e R$ 204,41 referente à tarifa duplicada de internacionalização, que, embora escrituradas no balanço financeiro, constam da conciliação bancária como depósitos não tomados relativos à conta 8022,5 mantida junto ao Banco do Brasil. Irregularidade na execução de convênios firmados pelo Fundo Estadual de Floresta com entidades do terceiro setor que caracterizam a omissão do gestor no acompanhamento, fiscalização e análise das prestações de contas respectivas, inclusive com apuração de dano erário, tal como discriminado a seguir. convênio número 002 barra 2013, firmado com a Cooperativa de Produtores Familiares da Economia Solidária da Floresta do Mogno, Copermogno, no valor de R$ 244,200,00, sendo R$ 222,00,00, proveniente do Fundo Estadual de Floresta e R$ 22,200,00,00, de contrapartida da Copermogno. Pagamento de taxas bancárias valor de R$ 277,22,00, embora houvesse vedação legal específica para esse tipo de despesa. Ausência de pesquisa de preços referenciais para a realização do procedimento licitatório que deflagrou a empresa RNA Gomes, vencedora do certame para a execução do objeto do convênio número 002 barra 2013. Incompatibilidade entre as atividades empresariais da firma RNA Gomes, que se dedica aos serviços de agência de notícias, produção, organização e promoção de espetáculos artísticos e eventos culturais, atividades de rádio, instalação de anúncios e estúdios fotográficos. Com as atividades objeto da licitação da qual se sagrou vencedora, dentre as quais sobressaem o georreferenciamento das unidades produtivas florestais sustentáveis e a avaliação consolidada do uso e cobertura do solo das unidades produtivas florestais sustentáveis, com base nas imagens de satélites. Emissão de dois cheques não nominais, embora houvesse vedação legal específica para esse tipo de procedimento. Convênio número 004 barra 2013, firmado com a cooperativa de piscicultores do Vale do Juruá, Cooper Peixe, no valor de R$ 1,1 milhão, e R$ 100 mil, sendo um milhão proveniente do fundo e R$ 100 mil de contrapartida da Cooper Peixe, irregularidade, emissão de notas fiscais sem especificação do título e número do convênio, a cujo objeto a despesa se refere, fringindo a determinação constante do artigo 30 da instrução normativa número 01 barra 97 e artigo 43, parágrafo 2, incisos 3 e 4 do decreto estadual número 3024 barra 2011, além de saque da quantia de R$ 14 mil através do desconto de 3 cheques para pagamento em espécie de despesas diversas, não comprovadas mediante documentação idônea, contrariando a norma estabelecida no artigo 20 da instrução normativa número 01 barra 97. Convênio número 005 barra 2013, firmado com a comissão pró-índio do Acre, valor de R$ 132 mil sendo R$ 120 mil provenientes do fundo e R$ 12 mil de contrapartida. Ausência de execução da contrapartida de R$ 12 mil cujos gastos somaram apenas a quantia de R$ 99,15, portanto, cabível a devolução da quantia de R$ 10.754 a teor das disposições incertas nos artigos 28.4 e parágrafo 4. Artigo 31, parágrafo 9 e 38, inciso 2, a linha E da instrução normativa número 01 barra 97, combinado com artigos 18, parágrafo 1 e 37, inciso 2 do decreto estadual número 3.024 barra 2011. Ausência de comprovação da devolução do saldo apurado ao final da execução do convênio no valor de R$ 708,51, infringindo determinação constante no artigo 51, inciso 6, do decreto estadual número 3.024 barra 2011. Convênio número 006 barra 2013, firmado com a Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, CDSA, no valor de R$ 760.000, sendo R$ 660.000 provenientes do fundo e R$ 100.000 de contrapartida da CDSA. Irregularidades, pagamento de taxas bancárias no valor de R$ 309,40, embora houvesse vedação legal específica para esse tipo de despesa, ausência de documentação comprobatória da realização de despesa com retenção de IOF, câmbio e movimentação do dia, no valor total de R$ 275.128,27. Além disso, também confirmou as ressalvas apontadas no relatório técnico anterior, ambas verificadas na execução do convênio número 006 barra 2013, relativas à intempestividade na publicação do termo de convênio e ausência de atesto em notas fiscais. contudo, insatisfeito e sem qualquer notificação prévia, o gestor protocolou nova documentação de defesa juntada aos autos das folhas 526 a 572 com autorização da relatoria. Outra vez encaminhada a instrução, no sétimo relatório de análise técnica das folhas 575, 580, ficou comprovada legalidade e respectiva regularização contábil dos valores das disponibilidades financeiras descritas no item 3 acima, considerando que os montantes foram gerados em razão de recebimento de valores provenientes de um contrato de contribuição financeira celebrado pelo Estado do Acre com o Banco Alemão KFW no âmbito do programa global REDD, portanto, demandando a necessária celebração de um contrato de câmbio onde, obrigatoriamente, há cobrança de IOF tarifas. Concernente ao item 4.4.1.2 acima listado, a área técnica verifica que os valores também foram originados por uma operação de câmbio, nesse caso para fim de transferência de valores, a empresa Market Group contratada para execução de serviços e registro de créditos de ativos ambientais, todavia sem apresentação da prestação de contas respectiva. Assim, ratificou as demais irregularidades reiteradamente apontadas, ressaltando a ausência de citação dos responsáveis pelas entidades beneficiárias dos recursos repassados por meio dos convênios números 002, 005 e 006 barra 2013, considerando a impugnação de valores por ausência de prestação de contas e ou sem comprovação da legalidade e finalidade pública, destacando ainda a responsabilidade do então secretário de Estado da Sedens em razão de sua conduta omissiva, visto que não procedeu ao acompanhamento e fiscalização dos citados acordos, violando a disposição prevista no artigo 44 do decreto estadual número 3024 barra 2011. Em vista disso, a área técnica propôs a citação dos senhores Francisco Oliveira de França Bezerra, responsável à época pela Copermogno, Maria Luísa Pinedo Ochoa, responsável à época pela Comissão Proíndio do Acre, e Alberto Tavares Pereira Júnior, responsável à época pela Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, a fim de que apresentassem razões de defesa acerca dos apontamentos destacados no âmbito dos convênios celebrados com o Fundo Estadual de Floresta. Regularmente citados, os responsáveis apresentaram razões justificativas tempestivamente, sendo que a defesa da senhora Maria Luísa Pinedo Ochoa foi subscrita pelo senhor Gleison de Araújo Teixeira, coordenador executivo e de representação da Comissão Proíndio. Na análise das peças de defesa, a primeira inspetoria produziu o oitavo relatório conclusivo de análise técnicas folhas 701 a 712, concluindo, quanto ao convênio 002 barra 2013, foi comprovada a devolução dos valores indevidamente cobrados a título de tarifa bancária, bem como verificada a execução do objeto dentro do que foi pactuado, inexistindo ocorrência de dano horário, passível de devolução, mesmo com a constatação da incompatibilidade das atividades da empresa RNA Gomes com o objeto da licitação e a ausência de pesquisa de preços referenciais para a realização do certame que a consagrou vencedora. Quanto ao convênio 005 barra 2013, restou comprovado por meio da documentação vista às folhas 632 a 637 que a contrapartida da conveniente foi feita por meio de disponibilização de pessoal durante a execução do objeto, bem como ficou comprovado o recolhimento dos saldos finais do convênio no montante de 708 reais e 51 centavos, restando saneadas todas as inconsistências do referido acordo. Quanto ao convênio número 006 barra 2013, a instrução atesta que os documentos vistos às folhas 599 e 626 do anexo 4 comprovam a execução do objeto do contrato em consonância às disposições do termo de convênio contudo rejeita a documentação comprobatória da devolução da tarifa bancária no valor de 309 reais 76 centavos considerando que a alegada reposição ocorreu por meio de transferência de valores entre contas da própria CDSA quando deveriam ser restituídos a CEDENS. Antes do apurado a análise técnica sugere a irregularidade das contas de gestão do senhor Edivaldo Soares de Magalhães responsável pelo fundo estadual de floresta exercício de 2013 sem prejuízo da devolução dos valores impugnados e respectivas multas alcançando da mesma forma os responsáveis convenentes envolvidos nas impropriedades remanescentes. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 12 de fevereiro de 2019 compulsão dos autos e novamente enfatizando o abuso do direito de defesa ocorrido neste processo que nesta oportunidade já consta com oito relatórios técnicos produzidos em sua maioria em razão da apresentação de defesas ou da complementação destas fora das hipóteses legais inclusive sem que o gestor tenha sido formalmente demandado eternizando o direito do gestor à ampla defesa o que não se compatibiliza com o princípio da razoável duração do processo conforme artigo 5º da Constituição Federal de 1988 sobre o assunto vale lembrar que as normas processuais vigentes neste Tribunal de Contas não permitem a juntada de argumentos e documentos de defesa sem que haja demanda específica nesse sentido e mesmo assim dentro dos prazos previstos em lei e aí aqui vai a transcrição do artigo 65 que eu acho que não há necessidade de ler em verdade mesmo em se tratando de processo administrativo como é o caso destes autos onde vige o princípio do formalismo moderado os prazos para as alegações de defesa explícitos em lei não podem ser flexibilizados pois não decorre de tal princípio sua aplicação irrestrita assim se a lei impõe determinadas formalidades esta devem ser atendidas sob pena de nulidade nesse sentido Medauar destaca que evidente que exigências decorrentes do contraditório e ampla defesa tais como prazo para alegações notificação dos sujeitos motivação não podem ser consideradas filigranas ou formalidades dispensáveis como por vezes é invocado ao se pretender ocultar razões pessoais subjacentes portanto o princípio do formalismo moderado não há de ser chamado para sanar nulidades ou para excusar o cumprimento da lei fecha aspas quanto ao mérito verifica-se que ainda restaram apuradas irregularidades nas contas de gestão em tela muito embora o gestor tenha tido a multiplicidade de oportunidades para manifestar-se nos autos além disso é sabido que tem obrigação legal de prestar contas tem o dever de provar por meio de documentação idônea a lisura dos atos e fatos da sua gestão dentro dos prazos legais antes exposto este Ministério Público de Contas opina pela irregularidade das contas sub-examine artigo 51 inciso 3 alíneas B e C da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela condenação do senhor Edivaldo Soares de Magalhães responsável pelo fundo estadual de floresta no exercício 2013 do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior responsável a época pela companhia de desenvolvimento de serviços ambientais do estado do Acre a devolver aos cofres da entidade a quantia de 309 reais 76 centavos referente a cobrança indevida de taxas bancárias na conta do convênio número 006 barra 2013 configurando o dano ao erário pela condenação do senhor Edivaldo Soares de Magalhães responsável pelo fundo estadual exercício 2013 e do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior responsável a época pela companhia de desenvolvimento de serviços ambientais do estado do Acre ao pagamento de multa acessória dosar a critério do plenário em razão da proposta constante do item anterior nos termos da autorização incerta no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela condenação do senhor Edivaldo Soares de Magalhães ao pagamento de multa sanção dosar a critério do plenário em razão das ocorrências listadas nos itens 1, 2 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.1.4 4.2.1.1 e 4.4.1.1 deste parecer configurarem graves infringências as normas legais de regência das matérias nos termos de autorização incerta no artigo 89 e 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela condenação do senhor do senhor francisco oliveiro de francia bezerra responsável à época pela copermogno ao pagamento de multa sanção dosar a critério do plenário em razão das ocorrências listadas nos itens 4.1.1.2 4.1.1.3 e 4.1.1.4 deste parecer configurarem graves infringências das normas legais de regência das matérias nos termos de autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e por último pelo encaminhamento do apurado aos ministérios públicos estadual e federal para as providências que entenderem adotar notadamente com relação ao abuso do direito de defesa verificado nestes autos bem como dos fatos noticiados nos itens 2 e 4.1.13 deste parecer é o pronunciamento com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto Obrigado excelência assim um após as várias defesas apresentadas pelos gestores responsáveis e resposta aos relatórios apresentados pela DAFA e dos pareceres do Ministério Público de Contas além da vasta documentação acostada aos autos que permitia em busca da verdade dos fatos mesmo assim permaneceram várias irregularidades ante o exposto eu voto um pela emissão de acordo considerando irregular a pressão de conta do Fundo Estadual de Floresta FEF Exercício Orçamentário e Financeiro de 2013 e responsabilidade do senhor Edvaldo Soares Magalhães secretário de Estado da época com o Fulcro na Lei Complementar Estadual 38, barra 93 artigo 51 inciso 3 da linha B e C em face de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil financeiro orçamentário operacional e patrimonial e ainda injustificado dano horário decorrente de ato de gestão ilegítimo antieconômico 2 pela condenação do senhor Edvaldo Soares Magalhães responsável pelo Fundo Estadual de Floresta Assis 2013 e do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior responsável época pela Companhia de Serviços Ambientais do Estado do Acre CDSA a devolver aos cofres da entidade a contínua R$ 309,76 atualizado na forma do disposto do artigo 54 capto da Lei Complementar Estadual 38, barra 93 referente à cobrança indivídua de taxas bancárias na conta do convênio 006 2013 configurado dano horário embora houvesse redação legal específica para esse tipo de despesa Construção normativa 01 97 artigo 6 inciso 7 decreto estadual 3.024 2011 folhas 197 barra 2.210 239 358 372 417 barra 418 445 barra 448 e 514 3 pela condenação do senhor Eduardo Soros Magalhães responsável pelo fundo estadual de floresta exercício 2013 do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior responsável da época pela Companhia de Serviços Ambientais do Estado do Axe e DSA ao pagamento de multa acessória com fulcro na lei complementar 38 do ar 93 artigo 88 no valor de R$ 30,97 correspondente a 10% do valor a ser devolvido 4.024 pela condenação do senhor Eduardo Soares Magalhães responsável pelo fundo estadual de floresta de 2013 ao pagamento de multa sanção no valor de R$ 14.280 em razão das decorrências abaixo de citadas configurarem graves infringências novas legais de agência das matérias nos termos da autorização incerta na lei complementar estadual combustível limitada posto de marino limitada Nogueira 100 IDE Campo Viagem Serviços e Eventos limitada Valtemir Santos Lima ME Motor Auto Veículos e Máquinas limitada MB Arques e Barbosa limitada Folha 235 item 1.6 e 261 barra 290 C ausência de pesquisa de preços referenciais para a realização do procedimento de citatório que deflagrou a empresa RNA Gomes vencedora do certame para execução do objeto do convênio 001 barra 2013 artigo 155 e parágrafo 1 da lei federal número 8666 barra 93 Folha 237 371 442 e 1514 de incompatibilidade entre as atividades empresariais da firma RNA Gomes que se dedica aos serviços de agência de notícias produção organização e promoção de espetáculos artísticos e eventos culturais atividade rádio instalação de anúncios e estúdios fotográficos folha 150 com as atividades de objetalização do qual sagrou vencedora dentre as quais sobressaem aspas georreferenciamento das unidades produtivas florestais sustentáveis fecha aspas e aspas avaliação consolidada do uso e cobertura de solo das unidades produtivas florestais sustentáveis com base nas imagens de satélites fecha aspas folha 153 barra 154 237 351 barra 354 371 414 414 barra 415 e 442 barra 443 e 514 é emissão de dois cheques não nominais embora houvesse redação legal específica para esse tipo de procedimento artigo 20 da extracional bativa 01 barra 97 folha 148 barra 149 360 f emissão de notas fiscais sem especificação do título e número do convênio a cujo objeto a despesa se refere infringindo a determinação constrita no artigo 30 da instituição normativa 01 barra 97 artigo 43 parágrafo 2 3 e 4 do decreto estadual 3.024 de 2011 além do saque na quantia de 14 mil reais através de descontos dos cheques 850 147 850 151 850 150 para pagamento em espécies de despesas diversas não comprovada remediante documentação idônea contra alinhando a nova estabelecida no artigo 20 da instituição normativa 0197 folha 238 356 417 44 e g pagamento de taxas bancárias no valor de 309 40 centavos embora houvesse redação legal específica para esse tipo de despesa 5 pela condenação do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior responsável à época pela companhia de desenvolvimento de serviços ambientais do estado do Acre CDSA ao pagamento de multa sanção no valor de 14.280 reais em fase da ocorrência listada no 84.41.1 do parecer do Ministério Público de Contas configurar graves infringências novo legais de regência da matéria nos termos da lei complementar do estadual 38 barra 93 artigo 89 ciso 2 6 pela condenação do senhor Francisco Oliveira de França Bezerra responsável pela Copermogno ao pagamento da multa sanção no valor de 14.280 reais em razão das ocorrências listadas nos itens 4.1.1.2 e 4.1.1.3 e 4.1.1.4 do parecer do Ministério Público de Contas configurar em grave infringência as normas legais de regência das matérias nos termos da lei complementar estadual 38 barra 93 artigo 89 inciso 2 e 7 pelo encaminhamento apurado ao Ministério Público Federal para as providências que entender e adotar bem como os fatos dedicados na incompatibilidade entre as atividades empresariais da firma R.N.A. Gomes que se dedica aos serviços de agência de notícias produção e organização de promoções de espetáculos artísticos e eventos culturais atividade de rádio instalação de anúncios e estúdios fotográficos folha 150 com as atividades objetos da licitação de qual se sagrou vencedora dentre as quais sobressai o gerro referenciamento das unidades produtivas florestais sustentáveis e avaliação consolidada do uso e cobertura do solo das unidades produtivas florestais sustentáveis com base nas imagens de satélites folha 153 barra 154 237 351 barra 354 371 414 barra 415 442 barra 443 e 1514 e após a sua formalidade de estilo excelência pelo arquivamento do feito é o meu voto em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro perdão Rondar Polanco trocamos de cadeira perdão foi realmente Antônio Jorge Malheiro é uma honra ter o Conselho Polanco na frente excelência é um processo longo demorado e aqui dá para entender as angústias de todos do doutor parquê da auditoria dos gestores em cima de uma prestação de contas às vezes não tão correta na fase inicial e que parte de um volume enorme de recursos e termina numa situação só de multas e aqui eu quero até dizer que no meu entender não nos cabe afrontar o grande direito da defesa até porque entendo que a finalidade deste tribunal não é punir mas apurar a verdade dos fatos então entendo que toda vez que a defesa não promove alteração na análise a que eu entendo como realmente eu estou prorrogando indivíduamente um processo mas se toda vez que a defesa se pronuncia eu entendo que ela consegue mostrar uma determinada e correta verdade para quem está analisando entendo que foi pertinente foi justo foi correto então assim com data vênia entendo que toda vez que na busca do nosso princípio da verdade real nós damos oportunidade e essa oportunidade é efetiva e traz efeitos não podemos dela reclamar acho que isso é o que nós devemos ao cidadão ao gestor as dificuldades estão lá se por acaso ele traz papel e na situação dele nada foi acatado não temos que o punir mas se ele consegue nos mostrar que na nossa análise nós não estamos corretos temos que o abraçar então com data vênia entendo que o processo apesar de moroso chegou a um ponto bom porque não adianta eu tenho um processo que eu puno no recurso eu alivio metade no outro mais metade eu digo não o processo não demorou mas o final é o mesmo o tempo também será o mesmo então entendo que a postura correta do relator em acatar a defesa está justificada no resultado final o processo inicialmente pedia devolução de dinheiro e talvez por isso ele tenha sido moroso e aqui nós precisamos alinhar até alguns dos nossos procedimentos um dos itens que foi apontado na fase inicial foi que algumas compras que estavam lá não estavam no relatório das licitações efetuadas e eu quero então aqui observar que no meu entender isso não é uma irregularidade isso é um indício então toda vez que eu como auditor percebo que ali faltou uma na lista um item eu tenho que ir atrás e aprofundar a análise desse item não tornar isso irregularidade apresentou inicialmente um resto a pagar sem cobertura financeira de IOF do empréstimo internacional corretamente não cabe a devolução mas aqui caberia resta pagar sem cobertura financeira todos aqueles nossos procedimentos irregularidades mas ao final vem ao processo a demonstração de que se trata de um dinheiro do KFW que vem para dentro do processo e o pagamento então fica dentro e comprovado retiramos esta irregularidade e ficaram então os convênios muito bem relatados tanto pelo doutor Parquet como pelo nobre relator temos convênios grandes e convênios menores e no final ficou o convênio 2 o 4 o 5 e o 6 o 2 com a Cooper Mogno 244 mil reais e 200 centavos um do problema eram as taxas bancárias de 277 reais e 22 centavos que durante o processo foram comprovadas que elas estavam corretas e devolvidas mas foi contratada a agência notícias a Cooper Mogno contratou uma agência de notícias para executar um georreferenciamento vejam no entender nosso isto por si só não é a irregularidade que nós buscamos isto é o indício que eu tenho que ir atrás então eu entendo que se a nossa análise em momento algum não diz que o georreferenciamento não foi feito não avalia o resultado deste convênio e da sua execução eu estou jogando pedra no lugar sem saber se vou acertar eu tinha que ter ido lá confirmar então como não há nenhuma posição eu entendo até que foi feito até porque hoje o serviço de georreferenciamento é simples a maioria é feito pelo Google às vezes fica até caro demais porque hoje ninguém mais faz um georreferenciamento indo lá com GPS igual antigamente a não ser que eu tenha a estação fixa se eu fizer um georreferenciamento através da estação física aí sim aí justifica este valor mas nós não comprovamos isso então jogamos pedra mas pode ser que o trabalho esteja lá se o trabalho for grande e volumoso o valor está até correto e aqui então isto sairia da irregularidade e passaria a ser a ressalva da notificação que temos que dar para que se busque o executor dentro da atividade de execução da empresa para que foi criada e ao final se não se falou mais de dinheiro mas apenas deste fato no contrato 04 que era um milhão de reais com a Cuper Peixe no início é uma pequena confusão porque a prestação de contas disse que os 14 mil reais em dinheiro sacados era deste convênio e não ele é do convênio 05 então este convênio passa a ficar ok e no convênio 05 que é 132 mil para a comissão pro índio ficou inicialmente constatado que não havia contrapartida e começa aqui o pedido da devolução dos 14 mil reais se percebe que há 2 mil reais que na nota não se diz que é referente àquele convênio mas ficou os 12 mil reais e no final 10 mil 754 reais para ser tão mais exato e na análise posterior da DAFO diz que realmente a empresa que é uma empresa social uma ONG não precisa dar contrapartida que há uma previsão legal para que não haja contrapartida nestes processos mas afirma ao final que 12 mil reais do convênio eram para ser compensados através da contraprestação de serviço próprio com o pessoal da comissão pro índio entendo que nada disto é pertinente menos o último item porque se quando eu assino o convênio eu escrevo a contrapartida significa que eu não isentei a contrapartida independentemente de ser uma ONG uma empresa social eu tinha que fazer isso e não escrever no convênio com base no decreto escrevi no convênio que tem contrapartida ela tem que chegar no entanto ficou ao final reconhecido pela auditoria através da exaustiva documentação e do contraponto foi feito a contraprestação de serviço e por isso também reconhece que houve os 12 mil de contrapartida de serviço que compensa então os 10 mil 754 reais pelo que não há pedido de devolução nem no relatório nem no voto do nobre relator nem no relatório nem na pronúncia do doutor parquê em que pese que a pronúncia do doutor parquê diz que continua a manter a irregularidade no 4.2.1.1 mas a irregularidade do 4.2.1.1 é a devolução de dinheiro se eu não peço devolução de dinheiro significa que eu acato que não há irregularidade quando eu chego então ao convênio 6 que é com a companhia de desenvolvimento socioambiental que foi de 760 mil reais um valor grande ao final aponta a auditoria então entende que o serviço foi executado que há uma taxa bancária de 309 reais e 40 centavos que precisa ser devolvida os gestores pegam os 309 reais e 40 centavos em vez de devolver para o órgão público devolve para a CDSA então aqui foi realmente uma incoerência a comprovação do depósito mas depósito na conta errada a conta tinha que ser a de cá e não a conta de lá mas o valor é 309 reais e 40 centavos então em função disso e do que chegou ao final esse desconto de vida vênia com entendimento e entendo a posição de todas as pronúncias mas em função do que ficou ao final eu voto pela regularidade com ressalvas desta prestação de contas e pela notificação dos gestores para que os convenientes nos próximos assuntos desta matéria escolham as contratações nas empresas do ramo a que serão direcionadas é como voto semência ok conselheiro ronald polanco senhor presidente eu da mesma forma quero parabenizar aqui a equipe técnica o ministério público pelo esforço né e e aqui análise muito interessante do conselheiro malheiro mas eu sempre venho insistindo que nós precisamos numa região como a nossa é conversar todos os atores que ele coloca aí os gestores né e nós que analisamos as contas essa situação dos serviços ambientais porque foram é entrou esses recursos da KFW e eles entram não são recursos dos tributos tradicionais eles são negociações pela preservação do meio ambiente aí as as empresas ou nesse caso foi uma instituição alemã né que faz a transferência desses recursos é em nenhum momento mesmo a gente tendo uma equipe aqui de engenheiros florestais biólogos foram chamados para o processo para ver o que foi conservado com esses esforços né das florestas se houve a medição o que se teve alguma se o órgão que financia continua mandando os relatórios que foram para lá eles são analisados por auditorias independentes igual são os convênios do BIRD do BNDES e do Banco Mundial então nem sempre é com o mesmo olhar que nós analisamos as contas tradicionais nossas que tem que se analisar essa conta do da área de serviço ambiental que nós fizemos aí com parcerias com instituições internacionais então há um esforço grande eu cheguei a falar com o pessoal vamos instalar agora ter uma oportunidade de fazer uma contabilidade ambiental mesmo aqui nessa área e fazer essa relação do mundo financeiro com o mundo físico para ver o que o financeiro chegando aqui conservou nesse mundo físico e social porque entram as entidades sociais houve ganhos de emprego esse setor é importante ou não é é outro foco é outro olhar e aí eu digo é o momento da gente fazer uma conversa mais ampla a preservação do meio ambiente essa questão ambiental é fundamental mas nós não temos às vezes os parâmetros para medir e como dizem os economistas o Amir Tazen se a gente decide medir tem que medir se a medida está incorreta e a gente aceita ela as decisões futuras serão incorretas não tem você vai tomar decisões erradas porque ele foi chamado para fazer uma reformulação de como se mede o PIB e ele diz olha se decidir medir vamos medir corretamente a crítica dele é que no PIB agora entrou nos últimos nas últimas duas décadas o sistema financeiro ele não gera ele não gera valor o sistema financeiro ele entrou no PIB gerando valor o PIB é a geração de valor é o que você entra e o que você gasta ele não entra com nada ele diz como é que você vai medir botar no PIB um segmento que não contribui não contribui com nada ele só se apropia no PIB tem que quem contribui quem gera valor então nós a nossa contabilidade a contabilidade é uma são convenções só que agora a realidade nos exige que as convenções que são abstrata a contabilidade é uma situação como é o direito como é a economia as ciências sociais elas não são concretas mas nós temos que meter no mundo abstrato a realidade concreta que é a questão ambiental esse é o desafio então esse processo aqui realmente não é fácil precisamos sentar se a gente vai continuar fazendo análise nós temos o pessoal técnico temos o que precisamos é dialogar então eu quero parabenizar o conselheiro Malheiro pela sua sensibilidade do esforço que teve os gestores e também aqui pela nossa equipe de se esforçar com a metodologia totalmente bem voltada para o formalismo que em nenhum momento trouxe se houve conservação ou não ele trouxe nós trouxemos o nosso olhar o nosso olhar é formal legalista não tem nada a ver com o mundo real então eu quero parabenizar o seu olhar e a sua sensibilidade eu vou acompanhar o seu entendimento conselheira olhar o olhar o olhar que o conselheiro Polanco coloca que esse olhar que a gente já vem fazendo as análises há muito tempo ele não combina com as agências não combina então aqui nós temos uma relação no Acre que ela ele inovou no governo passado que foi as PPPs e mais o setor comunitário aquela mesmo o papel das PPPs mas acrescentou um outro segmento que é o segmento comunitário e não está na literatura e não está nos livros e não está na jurisprudência e não está nos lugares que a gente vai procurar consulta então essa essa conversa que a gente está vendo com relação a uma prestação de contas ela é importante porque é muito novo é extremamente novo esse modo de análise onde é que a gente coloca esse segmento comunitário como é o olhar que a gente vai dar para ele como é que será então essa esse novo modelo ele é muito novo e tem poucas coisas o conselheiro Polanco até pediu para que a gente entrasse em contato eu vou esperar o congresso em Foz para que a gente possa conversar com o Terrão para que a gente possa trazer já que o pessoal lá de Minas tem um pouco mais de experiência com relação a isso para que possa vir conversar com a gente porque é uma coisa muito nova eu também me associo ao voto do conselheiro Malheiro conselheira Maria de Jesus também acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro vencido conselheiro relator passamos ao processo 24.284 que continua como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo defaria quem conceda a palavra agradeço o senhor presidente nobre procurador senhoras conselheiras senhores conselheiros agora trata-se de um recurso de reconsideração da decisão no acordo em 2051 para 2018 segundo a câmara que reconheceu a responsabilidade desculpe eu peço para retirada de pauta do processo número 2 excelência para melhor instruí-lo senhor presidente retiro de pauta a responsabilização do processo número 2 e prossigo com o número 3 na pauta ok retirado de pauta então prossigo excelência como eu disse passamos ao processo 24 mil 724 724 continua como relator do conselheiro José Augusto aqui tem que conceder a palavra então como eu disse se trata dos autorecursos e a coordenação da decisão contida no acordo de 2051 barra 2018 segundo a câmara que reconheceu a responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza e Silva prefeito na época do fato apurado quanto ao descumprimento das normas do artigo 37 e do artigo da Constituição Federal 38 e o presente de recurso de reconsideração foi interposto de forma tempestível por parte legítima na análise da dafa pela quarta GCS se manifesta preliminarmente pelo conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público e Contas e no mérito pelo seu provimento caminhar do processo do Ministério Público e Contas o senhor Luz Procurador João Zílio de Belo Neto se produziu do feito as folhas 21 a 23 dos autos excelência o relatório com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento é esse tema já é bastante conhecido de todos os senhores na verdade houve aqui uma a cobrança da multa mas dispensaram o valor referente aos juros com pagamento de FGTS ele está inserido dentro daquela interpretação que os senhores têm dado da pequena monta eu acredito que possa ir direto ao voto sem nenhum prejuízo com a palavra do conselheiro relator para proferir o seu voto a senhora excelência eu prossigo esse recurso de recuseração foi interposto em desfavor da adesão ao objeto do acordo de 2051 mais de 2018 segundo a câmara que por unanimidade juntou o senhor José Raimundo de Sousa e Silva prefeito do município de Seda Madureira época face a contratação irregular reconhecida na jurisdição trabalhista de funcionário na função de técnica de sistemas entre junho de 2011 e dezembro de 2016 apesar disso deixou de condenar os responsáveis ao ressarcimento de R$198,11 apurados como débitos da corrente de correção monetária e juros por recolhimento intempestível de FCTS a pretexto que o valor é diminuto e multa nos termos do artigo 88 da lei complementar de cidadão a 38,93 assim com nisto presente recurso e reconsideração interposto pelo doutor Ministério de Contas contra a decisão proferida por esta corte no acordo 2015 barra 2018 segundo a Câmara nos autos do processo 24-301 2018-70 para no mérito negar-lhe provimento mantendo o inteiro teor do acordo recorrido por seus próprios fundamentos excelência notifique-se o recorrente dessa decisão e a verba-se do verso do acordo recorrido a presente decisão também após a sua validade de estilo pelo arquivamento excelência o meu voto em votação o conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência na mesma linha depois que foi alinhada a situação da importância pelo princípio da insignificância então acompanhe o novo relator conselheiro Ronald Polano acompanhe o voto conselheira do senhor Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 24.831 continua como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo o senhor Benio Faria quem consegue a palavra excelência não procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiras tratos altos de recurso e recuperação interposto pelo senhor Ricardo Luiz da Silva Faria contador a época contra a decisão profinida no acordo 11.140 barra 2019 plenário TCE referente ao processo 2016 de 2015 tomada de contas da prefeitura municipal da madureira exercício de 2014 caminhada do documentação adrafa segundo o IGCE relatório análise técnica folha 16 barra 20 conclui pelo recebimento e conhecimento de recurso de reconsideração por preencher os requisitos de admissibilidade e no mérito da análise das razões recursais negar o pedido visto que os argumentos trazidos aos autos não foram capazes de elucidar as irregularidades identificadas na pressão de contas da prefeitura municipal de Sena Madureira exercício de 2014 caminhada do processo do Ministério Público e Contas o senhor procurador Maricel de Oliveira se condicionou na frente a folha 24 dos autos é o relatório excelência com a palavra o novo representante do Ministério Público para o seu financiamento trata-se de recurso de reconsideração formalizado pelo senhor Ricardo Luiz da Silva Farias contador contra o acordo número 11.140 barra 2019 que o multou em 7.140 reais em face da ausência de contabilização das aquisições de bens imobilizados da presença de saldos devedores no passivo circulante da não contabilização do saldo negativo da conta banco no âmbito do Poder Executivo de Sena Madureira exercício de 2014 em descumprimento à lei número 4.320 barra 64 o pleito preenche seus requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 67.1 e 68 da lei complementar estadual número 38 barra 93 o recorrente alega primeiramente que as falhas que o implicam são similares ao caso do acordo 11.234 barra 2019 no qual esta corte excluiu a multa do gestor devido aos esclarecimentos apresentados alternativamente pleiteia redução da pena a teor do contido no acordo número 9 666 barra 2016 suscitando razoabilidade proporcionalidade estabilidade e segurança jurídica suas teses não foram acolhidas pela instrução conforme os argumentos de folhas 16 a 19 com os quais concordamos isto posto sugerimos o conhecimento e o não provimento do presente recurso é o pronunciamento com a palavra o número do conselho relator para proferir o seu voto no mesmo sentido excelência só complementando notifique-se o gestor recorrente da decisão a verbos do verbo do acordo recorrido e após a segunda realidade de estilo pelo arquivamento excelência o meu voto tem votação o conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência na mesma linha inclusive ele cita um acordo deste pleno mas não é exatamente a mesma situação porque lá é com relação ao inventário e aqui havia o inventário mas havia também um saldo financeiro com uma diferença de 2 milhões de reais entre o que ele coloca no balanço e o que ele tem no extrato e aqui então algum cheque ele deixou de contabilizar porque não pode ter essa diferença e 2 milhões de reais é o motivo pelo qual ele está nessa multa ele agrega bastante jurisprudência desta corte inclusive algumas que o prejudicam então nesse sentido eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator conselheiro conselheiro ronald polaco acompanho conselheira do sinéia benício conselheira nalu maria conselheira conselheira maria jesus acompanho o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator convido o nobre conselheiro antigo jesus malheiro para conduzir os trabalhos enquanto relato os meus processos pois não excelência então apenas para conduzir os trabalhos passamos a palavra vossa excelência agora para a relatoria do processo 24 843 de 2019 relativo a câmara municipal de bujari ok senhor presidente muito obrigado relatório trata o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Adaildo dos santos oliveira ex-prefeito da câmara perdão ex-presidente da câmara municipal de bujari em face do acordo 738 2016 da primeira câmara desse TCE exarado nos autos do processo 24.044 2016 TCE que o condenou ao pagamento de multa de 3.570 reais em razão do não cumprimento do acordo número 9.341 2015 deste plenário prolatado no processo número 19.804 o qual por sua vez estabeleceu o prazo de 60 dias para que o referido gestor à época tomasse as medidas necessárias à disponibilização no portal da transparência do órgão das informações exigidas na lei federal número 12.527 de 2011 e da lei complementar federal número 131 2009 em suas razões recursais o recorrente alegou que estão disponibilizadas no portal da transparência da câmara de Bujari todas as informações relativas a abre aspas execução de receitas e despesas os relatórios de gestão fiscal e todos os balanços referentes à execução orçamentária e financeira distribuídos por exercício financeiro fecha aspas e que nesse sentido cumpre o dispositivo da lei federal número 12.527 requerendo ao final o conhecimento e o provimento do presente pedido de revisão para anular o acórdão recorrido a diretoria de auditoria financeira e orçamentária da através da segunda IGCE emitiu relatório de análise técnica folha 17 barra 20 no sentido de que aspas em que pese a câmara municipal de Bujari ter instituído o portal de transparência o mesmo não ocorreu dentro do prazo estabelecido por este tribunal fato que ensejou a aplicação da multa fecha aspas e que abre aspas novamente embora o portal esteja disponível este ainda não cumpre todas as exigências da lei de transparência fecha aspas assim propôs que seja negado provimento ao presente recurso mantendo-se os termos do acórdão recorrido remitidos autos ao ministério público de contas este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça as folhas 25 barra 27 é o relatório senhor presidente com a palavra o novo procurador para sua pronúncia trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Adaildo dos Santos Oliveira ex-presidente da câmara municipal de Bujari em face da decisão objeto do acordo número 738 barra 2016 da segunda câmara que o multou em 3.570 reais em razão do descumprimento de determinação do tribunal de contas que estipulou o prazo de 60 dias para disponibilização das informações obrigatórias no portal da transparência conforme as exigências da lei federal número 131 barra 2009 a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 17 a 20 opinando pelo conhecimento do pedido e no mérito por negar provimento os autos foram recebidos no mistério público de contas no dia 1º de outubro de 2019 cumpre-nos esclarecer que o pedido de revisão é ação autônoma de impugnação que possui requisitos próprios números clausos e as razões de impugnação do gestor não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da lei orgânica do tribunal de contas desta forma o presente pedido é de natureza tempestiva de venda de parte legítima mas não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 razão pela qual não deveria ser conhecido todavia considerando que o tribunal de contas tem conhecido o recurso de reconsideração intempestivo como pedido de revisão creio ser necessário apreciar o mérito os documentos acostados aos autos se revelaram insuficientes para reformar a decisão recorrida pois as impressões extraídas do portal da transparência da câmara não comprovaram o cumprimento do acordo número 9341 barra 2015 que deu origem à aplicação da multa sanção razão pela qual são ineficazes para desconstituir o acordo de um guerreário ante o exposto este ministério público opina pelo não conhecimento do pedido de revisão por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e caso seja conhecido no mérito pelo desprovimento é o pronunciamento com a palavra o nobre relator para conclusão e voto obrigado senhor presidente e voto o recurso é tempestivo conforme certidão de folha número 11 e embora não se enquadre nas possibilidades de cabimento previsto no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 e 93 diante da instrução da realização e que esta corte vem julgando feitos semelhantes ainda que ausentes as hipóteses do mencionado artigo deve estar deve este ser conhecido e ter o mérito apreciado observa-se dos autos que em 5 de novembro de 2012 perdão 2015 foi prolatado no processo 19.804 o acordo número 9.341 de 2015 deste plenário estabelecendo o prazo de 60 dias para que o senhor Adailo dos Santos Oliveira presidente da Câmara Municipal de Bujari à época tomasse as medidas necessárias a disponibilização no portal da transparência do órgão das informações exigidas na lei federal número 12.527 e da lei complementar federal número 131 2008 perdão 2009 tendo sido o referido gestor notificado desta decisão no dia 1º de fevereiro de 2017 perdão 2016 através do diário eletrônico de contas número 320 em 11 de maio de 2017 perdão 2016 foi registrado e autuado o processo 22.044 a partir da comunicação interna de número 207 de 2016 de 28 de abril de 2017 oriunda da da DAFO com o objetivo de apurar a responsabilidade do mencionado gestor pelo descumprimento do citado acordo o que culminou no acordo número 738 2016 da primeira câmara deste tribunal de contas condenando ao pagamento de multa de 3.570 reais com fundamento no artigo 89 inciso 2 e 4 da lei complementar estadual número 38 de 1993 bem como estabelecendo novamente o prazo de 45 dias para o cumprimento da ação perdão para o cumprimento do acórdão número 9341 2015 do plenário desta cor de contas o recorrente foi então notificado desta decisão em 25 de janeiro de 2017 através do diário eletrônico de contas número 559 mais uma vez em 13 de junho perdão 13 de julho de 2018 foi registrado e autuado o processo número 24.537 deste tribunal de contas para averiguar o cumprimento da lei complementar federal número 131 barra 2019 pela câmara municipal de bujari o qual resultou no acórdão número 10.999 2018 deste plenário aplicando multa ao presidente do órgão pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos na lei de transparência ou perdão da lei da transparência nessa esteira conclui-se que em que pese existe um portal da transparência na câmara municipal de bujari este desde sua criação não se mostrou eficaz em se tratando de transparência pública estando sempre em descumprimento à legislação vigente conforme se depreende dos acordos acima citados aliás em pesquisas realizadas por esta relatoria observou-se ao contrário do que afirma o recorrente que o portal continua não cumprindo os ditames da lei federal número 12.527 de 2011 e da lei complementar federal número 131 de 2009 pois que embora haja as opções de acesso às informações exigidas não estão inseridas nos respectivos campos de pesquisa denotando que mesmo notificado do acordo recorrido o recorrente não cumpriu as determinações no prazo estabelecido por este tribunal de contas diante de todo exposto visto e analisado presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da segunda inspetoria geral de controle externo de folha 17 barra 20 bem como no douto parecer do ministério público contas de folhas 25 barra 27 concluo votando primeiro pelo conhecimento do parecer perdão pelo conhecimento do presente pedido de revisão para no mérito negar-lhe provimento mantendo-se os termos do acordo 738 2017 da primeira câmara deste tribunal de contas em razão de que embora o recorrente tenha alegado o cumprimento da lei federal número 12.527 de 2011 constatou-se que o portal da transparência da câmara municipal do Jari continua desatualizados demonstrando o não cumprimento por parte do ex-gestor do referido acordo recorrido no prazo determinado por esta corte de contas pela notificação do senhor Adaildo dos Santos Oliveira ex-presidente da câmara municipal de Bujari para conhecimento desta decisão após pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Dulce conselheira Nalu conselheira Maria de Jesus decidiu-se então a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 24.786 ok senhor presidente o processo os dois processos seguintes eu vou retirar de pauta para melhor melhor instrução os dois processos seguintes ou seja o processo 6 e o 7 da pauta pois não excelência então com isso devolvemos então a palavra a excelência para a continuação da condução dos trabalhos agradeço o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro pela condução dos trabalhos e passamos na continuidade da pauta no processo 132 175 que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro a quem conceda a palavra obrigado excelência trato o presente processo da prestação de contas da Colonac Companhia de Desenvolvimento Agrário e Colonização do Estado do Acre relativo ao exercício de 2018 de responsabilidade do senhor Laércio de Souza Rodrigues no período de 1º de janeiro a fevereiro depois do senhor Laélia de Souza Rodrigues de 9 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018 que eram os liquidantes extrajudiciais a presente prestação de contas foi encaminhada tempestivamente o orçamento inicial era de um valor pequeno 24.500 reais mas ele depois tinha uma despesa maior que é o pagamento de folha a DAFO aponta para a aprovação das contas até pelo valor e o doutor para que se pronunciou através do seu luxo procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça é o relatório com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento a prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores José Laércio de Souza Rodrigues e Laélia de Souza Rodrigues liquidantes extrajudicial da empresa foi encaminhada tempestivamente a esta curso de contas em 26 de abril de 2019 analisada pela terceira inspetoria restou apurada a regularidade das contas apresentadas durante o exposto este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acordo considerando regular a prestação de contas em tela com o FUC no artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto essa mesma linha excelência voto por julgar regulares as contas da companhia de eletricidade do A companhia desenvolvimento grátis a colonização do estado do A Colonac exercício 2018 notificação dos interessados para conhecimento da decisão dos gestores e aposto pelo arquivamento dos autos é como voto excelência em votação conselheiro José Augusto conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro do Sinéa Benício conselheira Nalu Maria conselheira Maria de Jesus conselheira decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 203 502 que continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira a quem conceda a palavra excelência eu peço para retirar de pauta o presente processo retirado de pauta passamos ao processo seguinte que é o 123 582 que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente nobres conselheiras conselheiros procurador amiga Érica tratam os autos da prestação de contas da câmara municipal de Acrelândia o exercício é 2016 o responsável Nerycil Rodrigues de Sousa presidente da câmara época dos fatos o primeiro relatório técnico da área técnica as folhas um relatório preliminar folha 41 e 55 e o conclusivo 83 e 86 na ocasião foram verificadas as seguintes inconsistências o Nerycil no caso são três os envolvidos realização de despesas sem prévia licitação no valor de 14.758 e 14 centavos e a ausência das informações em tempo real bem como da ausência de informações de procedimento licitatório no portal da transparência do ente da câmara o Marciano Bizerro a ausência do parecer do controle interno embora seja muito pequeno deve ter nomeado alguém lá Cláudio Roberto Pinheiro é a divergência apresentada no balanço financeiro a segunda é a divergência do confronto do montante e atualização do inventário analítico de bens móveis com incorporação desses bens apresentados no balanço patrimonial terceiro divergência entre o resultado do exercício apresentado no balanço patrimonial e o superávit apresentado na DVP não contabilização do valor integral das obrigações patrimoniais devidas no exercício o responsável os responsáveis não apresentaram defesa que pese as citações ocorridas do Neresil e para o Cláudio e o Marciano pronunciamento ministerial as folhas 70, 80 93 a 94 é o nosso relatório senhor presidente uma palavra ao ministério público para o seu pronunciamento trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão dotada de seus documentos de estilo sob a responsabilidade do senhor Nericil Rodrigues de Souza presidente à época constando em seu desabono as seguintes ocorrências não apresentação em sua totalidade dos documentos exigidos no anexo 5 do manual de referência terceira edição resolução TSE 87 barra 2013 divergência no balanço financeiro entre o saldo do exercício anterior e o saldo transferido para o exercício seguinte divergência de R$ 8.462,75 no confronto do montante da atualização do inventário analítico dos bens móveis com as incorporações desses bens apresentados no balanço patrimonial divergência de R$ 48.590,90 no resultado do exercício apresentado no balanço patrimonial não contabilização do valor integral das obrigações patronais contratação direta de serviços de pessoa jurídica no valor de R$ 14.758,14 excedendo o limite para a dispensa de licitação lei 8666 barra 93 artigo 2 e omissão do registro dos processos licitatórios no portal da transparência citado o responsável o senhor Nericil Rodrigues de Souza bem como o senhor Marciano Bezerra da Silva atual presidente o senhor Cláudio Roberto Pinheiro contador não houve resposta isto posto concordamos com o seu julgamento como irregular a teor da letra B inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 mediante a imputação de multa responsável com base no parágrafo único do artigo 54 do citado diploma legal sem prejuízo dos demais encaminhamentos de folhas 85 e 87 é o pronunciamento com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente da análise dos autos constata-se em suma que a área técnica e o ministério público apontaram sete pontos que levaram a opinar pela irregularidade das contas como eu já fiz uma lista dos pontos e o nobre procurador também no nosso entendimento com relação a realização de despesas no valor de 14.758 e 14 centavos excederam o limite previsto para dispensa e licitação a mesma não procede pois conforme quadro que coloco aqui abaixo verifica se foi contratada uma empresa de engenharia assim presume-se que a mesma tenha se prestado o serviço esse valor é o serviço de engenharia no valor de até 15 mil reais então em síntese o valor a época para dispensa licitação para obras e serviços de engenharia conforme a lei geral de licitações são de 15 mil reais então eu não considero esse ponto quanto as outras com exceção da impropriedade do não da ausência de parecer do controle interno eu considero que tratam-se de erros e procedimentos de cunho administrativo e contábeis do qual não resultou danos ao erário apresentando-se portanto como passíveis de correção o controle interno também é uma situação que a gente já tem colocado não implica nenhum dano nenhum problema à entidade nesse sentido eu voto pela nos termos do artigo 2 do inciso 2 artigo 51 da lei complementar 38 barra 9 3 pela emissão de acordo considerando regular com ressalvas as ressalvas são os pontos os sete pontos já destacados aí pelo procurador e no nosso relatório notificar o atual gestor para corrigir as falhas catalogadas dar conhecimento ao responsável desta decisão em seguida pelo arquivamento dos altos é o nosso entendimento senhor presidente nobres conselheiro e conselheiros sem votação conselheiro do Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio toda a análise do nobre relator está coerente é perfeito ele tem algum problema nos resultados finais porque ele sempre tem mais dinheiro do caixa do que ele apresenta no balanço talvez por um erro na conciliação então os recursos estão em trânsito e ele não deu baixa ao contador então tudo está correto tudo é falha mas há um problema que 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 nos que se levanta que talvez nós tenhamos até marcado em outras em outras situações que é o fato da ausência de lançamento dos encargos das obrigações patronais e esse nós temos sido duros aqui nesse pleno então só em função disso eu não acompanho o nobre relator e aí então eu voto pela irregularidade porque aí eu tenho restos a pagar sem cobertura financeira porque ele diz que o saldo dele é zero e aí eu tenho o crime do 359 D do código penal temos encaminhado ao ministério público então pelo encaminhamento ao ministério público que pela aplicação de multa de 7.140 reais é como voto excelência conselheira Dulcina Benício com relato excelência conselheira Nalu Maria com relato seu presidente conselheira Maria de Jesus excelência eu também voto pela irregularidade e aplicação da multa então nos termos do voto conselheiro Malheiro decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto nobre conselheiro relator divergindo o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro e a nobre conselheira Maria de Jesus então senhores eu quero registrar a presença do eminente senhor Paulo César da Silva ex-prefeito de Plato de Castro seja bem-vindo e também do doutor Erivaldo Castro procurador procurador do município de Plato de Castro e da doutora Rosiane Tavares perdão Taveira também de Plato de Castro sejam bem-vindos voltem sempre ao nosso tribunal de contas agradecemos a presença passamos ao processo 24 mil 467 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco é este o processo mesmo né Ronald Polanco 24 mil que é do ex-prefeito eu conheço ele como Paulinho é da Prefeitura Municipal de Plato de Castro isso bem-vindo aí Paulinho você e sua equipe trata-se de pedir de revisão da decisão contida no parecer prévio 516 barra 2014 no acordo 8.800 2014 será nos autos do processo 16.136 prestação de contas da Prefeitura de Plastecas do exercício 2011 aqui também tem um parecer prévio 575 barra 2015 e o acordo número 9.356 barra 2015 aqui ex-arado no processo 139 301 é senhor presidente nobres conselheiros e conselheiros é interessante porque para uma mesma prestação de contas você tem vários procedimentos nossos internos às vezes até para o auditor fazer o relatório não é fácil não é fácil eu não sei como é no judiciário não sou da área do direito mas me parece perguntei lá para a equipe que é quando tem um único processo então todas as decisões são acumuladas numa única tanto é que o relatório o último relatório aqui da área técnica é confuso não é fácil fazer é preciso talvez a gente rediscutir aqui os nossos procedimentos porque às vezes a gente abre várias janelas então para a única para a única prestação de contas de 2011 você tem dois três acordos bom é só uma uma ideia que surge aqui quando se vê esse processo muito embora nem conversei com a área técnica até perguntei porque que tinha tantos processos para uma única prestação de contas o acordo no recorrido considerou irregular a prestação de contas e condenou o recorrente a devolver ao tesouro municipal a quantia de 9.367,57 reais corrigida monetariamente referente a disponibilidade financeira transferida para o exercício seguinte sem comprovação de 8.614 reais e a realização de despesas sem finalidade pública no valor de 753 reais e 39 centavos então somando os dois dão esse valor e se aplicou a multa de 14.280 reais aqui com base no nosso artigo 88 e 89 combinado com 89 da nossa lei 38 barra 9.3 em face das irregularidades apontadas em especial a realização de despesas com pessoal acima do limite estabelecido estabelecido na linha B do inciso 3 artigo 20 da lei 101 que é a lei de responsabilidade fiscal com aquisição de bens e contratação de serviços sem licitação e sem comprovação da finalidade pública no recurso o ex-gestor argumenta que as falhas apontadas na análise técnica redundaram na sua condenação na sua condenação foram de natureza formal e que não consistiram em desvio de finalidade e muito menos em dano ao erário anexando documentos que segundo a defesa ele diram por completo as inconsistências que permaneceram após o recurso de reconsideração análise técnica as folhas 105 barra 116 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito dar-lhe provimento parcial para reformar o acordo 9.356 plenário propondo excluir a devolução do montante de 9.111 barra 52 centavos tendo em vista que o valor de 8.358 inicialmente 8.822 centavos ter sido sanado pelo acordo 10.790 barra 2018 o valor de 753 reais e 38 centavos foi comprovado o seu recolhimento com a respectiva correção monetária junto aos cofres da prefeitura de Plastecastro manter a abertura do processo inseparável para apuração dos montantes porventura pagos a maiores secretários municipais multa e juros no atraso de pagamentos de encargos e verificação dos preços pagos na aquisição de bens e contratação de serviços sem licitação para ressarcimento ao erário em caso de superfaturamento quando eu estava vendo aqui essa questão de juros e multa no atraso de pagamento de encargos eu fiquei pensando quando as prefeituras fazem negociações no refis é claro depois de um certo tempo que estão pagando os encargos elas passam a pagar 1,5% do 1,5% do do valor da receita corrente líquida ou seja em alguns momentos essa situação até estimula não pagar mas no período que não chega o refis ficam pagando juros e multa que não tem autorização legislativa no caso do prefeito aqui ele negociou teve um refis ele negociou eu fico imaginando como é que nós devemos acompanhar por isso que eu insisto nós temos que acompanhar no bimestre essas dívidas para poder não trazer despesa para as prefeituras no futuro elas renegociam é ruim porque essa dívida fica no passivo se eles vão pegar um financiamento os bancos não dão o risco fica muito alto então daí que o nosso controle o controle interno das prefeituras dos entes públicos devem funcionar não pagou em cargos não pagou em cargos essa despesa de juros e multa é do gestor é do gestor agora se a gente deixa passar um tempo aí perdeu o objeto porque eles renegociam bom é só um olhar que a cada prestação de conta a gente vê que a gestão pública para a gente tratar bem o Estado precisamos de muito cuidado ou se faz o cuidado no devido tempo ou quando vai fazer já é tarde já teve renegociações eu acho que nesse caso aqui eu acho não foi renegociado rever a pena de aplicação de multa considerando que foram sanados os seguintes itens 3.2 3.3 3.5 e 3.9 folhas 109 a 112 e 114 barra 115 dos autos persistindo pendentes de irregularidades de acordo com o constante no relatório técnico bom aqui é cumprimento parcial das normas estabelecidas no anexo 4 se não 6 da resolução TCE 62 barra 2008 em razão de ausência de alguns demonstrativos contados impossibilitando aqui a verificação de recursos correspondente inconsistência no balanço patrimonial em virtude do lançamento de valores negativos no passivo permanente no valor de 6.888 outra coisa quando eu fiquei vendo aqui você levar para o balanço patrimonial valores negativos eu eu acho que é sei lá ou o nosso sistema ou o sistema deles aceita tipo encargos trabalhistas e previdenciários não pagam com valor negativo no balanço como é que nós recebemos isso isso aí não deveria nem entrar aqui já deve ter uma crítica no sistema não entra isso aí não entra no nosso no nosso coletor né no nosso chupa cabra como diz o linguajar popular né a gente vai lá e colhe deles e traz para cá se vem um valor que tem que ser positivo no balanço patrimonial vem como negativo não pode entrar aí vai atrapalhar o processo nós temos que ter uma crítica assim como lá no sistema deles não pode permitir uma coisa dessa mas acontece nós temos que ir corrigindo essas ao longo e aparecem nos processos ou seja se é um analista mais criterioso que quer ver essa prefeitura quer fazer um financiamento quer fazer um investimento já vai olhar lá como é que esse balanço acontece ou o contador errou e nós aceitamos é despesas com pessoal acima do limite já listei aqui são as as regras a lista que os o a área técnica colocou bom parecer ministerial que vai repetir novamente as folhas 166 barra 167 196 barra 197 acompanhou as conclusões da área técnica é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento é trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Paulo César da Silva ex-prefeito de Plácio de Castro através de advogado regularmente constituído em desfavor da decisão do parecer prévio número 516 barra 2014 e acorda o número 8.800 barra 2014 ex-arado nos autos do processo número 16 139 2012 10 e do parecer prévio número 575 barra 2015 e acorda o número 9.356 barra 2015 do plenário ex-arado nos autos do processo número 19 301 2014 80 para considerar regular a prestação de contas da prefeitura municipal de Plácio de Castro exercício orçamentário financeiro de 2011 análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo provimento parcial para excluir a devolução do montante de 9.111 reais e 52 centavos e rever a pena de aplicação de multa tendo em vista o saneamento dos itens 3.2 3.3 3.5 e 3.9 do relatório o feito foi encaminhado a este ministério público de contas em 20 de março de 2019 o presente pedido interposto é tempestivo conforme certidão de folha 96 e se enquadra na hipótese de demonstração financeira inexata ou contraditória lei complementar número 38 barra 93 artigo 70 devendo portanto ser conhecido quanto ao mérito verifica-se que a falta decorrente da ausência de confirmação de créditos suplementares no valor de 38 mil reais restou esclarecida de fato o setor da contabilidade doente efetuou erroneamente em duplicidade suplementação por anulação no valor de 38 mil reais tanto na prefeitura como no fundo municipal de saúde referente a mesma fonte de recursos e a mesma lei de número 440 como se observa as folhas 29 e 45 ademais constata-se que a lei orçamentária anual número 424 de 30 de dezembro de 2010 estimou e fixou a despesa para o exercício de 2011 em 21 milhões 898 mil 751 reais e 40 centavos tendo sido aberto créditos adicionais no percentual total de 20,66% alterando o orçamento inicial para o montante de 26 milhões 423 mil 44 reais e 54 centavos todos os atos que motivaram a suplementação de crédito foram devidamente comprovados e estão amparados pela legislação municipal consoante se observa do parágrafo 2º do artigo 5º da lei municipal número 424 barra 2010 devendo tal item portanto ser retirado do parecer prévio número 575 barra 2015 e do acordo número 9356 barra 2015 do plenário exarados em sede de recurso de reconsideração no que tange ao valor de 8.358 reais e 14 centavos referente ao saldo financeiro não confirmado transferido para o exercício seguinte verifica-se que o mesmo foi devidamente comprovado nos autos através dos lançamentos bancários trazidos pelo interessado igualmente constata-se que houve a restituição da quantia de 753 reais e 38 centavos devidamente corrigida aos cofres do município decorrente do pagamento de despesas sem a comprovação da finalidade pública por outro lado verifica-se que os demais itens constantes na decisão combatida não merecem ser modificados embora tenha sido informado que não houve a concessão de suprimento de fundos doações subvenções auxílios e contribuições permaneceram pendentes de informações os demais demonstrativos exigidos pelo anexo 4 da resolução TCE número 62 barra 2008 como de licitações realizadas contratos convênios acordos e ajustes celebrados o que prejudicou a análise das contas em relação à inconsistência do balanço patrimonial em virtude do lançamento de valores negativos no passivo permanente no valor de 6.880 reais e 90 centavos em que pese tenha sido noticiado que esses valores se referiam ao pagamento de dívida parcelada junto à empresa Eletroacre tal inconsistência não foi corrigida e deve permanecer na decisão recorrida os argumentos apresentados pelo responsável também não foram suficientes para justificar a realização de despesas com o pessoal acima do limite legal permitido nem o descumprimento das metas de resultado nominal e primário fixados na LDO quanto à realização de despesas sem licitação no total de 469.609 reais e atraso no recolhimento dos encargos sociais da Prefeitura apesar do recorrente sustentar que os itens estão sendo respondidos em uma tomada de contas não se comprovou nenhuma instauração acerca desses assuntos não havendo que se falar em modificação destes itens nem na modificação da multa aplicada especialmente em face da despesa de pessoal ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo provimento parcial para 1. Excluir do parecer prévio número 575 barra 2015 a primeira parte do segundo e do quarto considerando em razão da comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte e as alíneas B, C e I do terceiro considerando mantendo-se a irregularidade das contas pelas faltas remanescentes 2. Modificar o acordo número 9.356 barra 2015 do plenário excluindo o item 1 em razão da comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte e da restituição da quantia de R$ 753,38 devidamente corrigida aos cofres do município decorrente do pagamento de despesas sem a comprovação da finalidade pública permanecendo a aplicação de multa e os demais itens por seus próprios fundamentos finalmente para a melhor execução do julgado sugere-se que a redação das decisões oriundas desta medida sintetizem texto único que ficou determinado desde a expedição dos provimentos originários no caso parecer prévio 516 barra 2014 e acordo número 8.800 barra 2014 é o pronunciamento só a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente trata-se de pedido de revisão contida no parecer prévio 516 barra 2014 o acordo 8.800 barra 2014 é exarada no processo dos autos nos autos do processo 16.139 prestação de contas da prefeitura de Plastecastro 2011 referente a 2011 exercício 2011 no parecer prévio 575 de 2015 no acordo 9.356 de 2015 plenário aqui é o processo 19.301 recurso de reconsideração o parecer prévio 575 de 2015 o acordo 9.356 eu transcrevo aqui o parecer prévio eu não vou ler os senhores já conhecem a exclusão dos do parecer prévio 575 a primeira parte trata da da daquela devolução no valor de 9.111 o novo procurador já listou o que vem mais ao ponto eu aqui a nossa divergência com relação a área técnica e a área ao ministério público tendo em vista é com relação a multa tendo em vista que a multa foi aplicada em razão das devoluções e irregularidades descritas no parecer prévio e acordo e considerando a exclusão do item 1 do aresto recorrido torna-se insubsistente a aplicação de multa senhor presidente diante disso pelo conhecimento do recurso de revisão para no mérito dar-lhe provimento parcial no sentido de retificar o parecer prévio número 575 barra 2015 para excluir a primeira parte dos considerando deste parecer item 2 e 4 em face da comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte bem como para excluir as alinhas A B C D G e I do terceiro considerando aqui terceiro considerando do parecer prévio 575 barra 2015 manter as demais disposições do parecer desse parecer prévio e retificar o acordo 9.356 barra 2015 plenário TCE para excluir o item 1 a devolução do montante 9.111 barra 56 tendo em vista aqui que o valor de 8.358 inicialmente 8.820 barra 20 ou vírgula 22 centavos ter sido sanado pelo acordo 10.790 B o valor de 753 reais e 38 centavos foi comprovado o seu recolhimento para a respectiva com a respectiva correção junto aos cofres da Prefeitura Municipal de Plácio de Castro excluir também a pena de aplicação de multa descrita na linha B do item 1 do acordo 8.800 barra 2014 plenário considerando que foram sanadas a linha A, B, C, D, G e I do terceiro considerando o parecer prévio 575 manter as demais disposições do acordo pela notificação aqui também dos senhores Paulo da Silva ex-prefeito Paulo César da Silva e o advogado Paulo Luiz Pedraza notificação do atual prefeito para correção das falhas apontadas pela publicação do novo parecer e novo acórdão sintetizando as determinações dos pareceres prévios 516 e 575 e o acórdão 8.800 barra 2014 e 9.356 plenário TCE e logo em seguida senhor presidente nobres conselheiros e conselheiros pelo arquivamento do presente já até o nosso voto em votação conselheiro José Augusto excelência muita concernente a 10% aplicada nos acordos anteriores eu retiro o resto eu mantenho o senhor Antônio Jorge Malheiro excelência é um é um processo com vários itens então há aqui um acolhimento parcial tanto pelo nobre relator quanto na pronúncia do doutor parque então para tentar me reduzir algumas coisas estão resolvidas outras não só que neste acatamento parcial algumas coisas foram acatadas na pronúncia do doutor parque e outras a mais na pronúncia do relator então para que então fique claro há uma devolução de dinheiro em função de uma diferença no saldo financeiro de 9.112,59 que agora fica bem acatado bem resolvido com a devolução de 700 reais então concordamos que tem que se alterar tanto o parecer prévio quanto o acórdão de modo a retirar este valor do pedido da devolução e a multa de 10% há algumas situações como ausência de informações do anexo 4 de licitações contra o convênio mas isso não é uma irregularidade é uma falha então a multa não vinha por esta situação que está aqui como também o problema dos balanços isso aqui era de 2011 realmente o sistema naquela época acatava tudo então mesmo que houvesse um erro contábil ele acabava entrando hoje já tem alguns obstáculos nesta entrada mas naquele instante não havia mas isso também não traz a irregularidade mas a irregularidade precisa ser mantida pelo restante que está no processo então o que ficou sem que a defesa e o recurso agora trouxesse a explicação aos autos ausência dos processos licitatórios no montante de 409 mil que só este item o tribunal tem aplicado uma multa de 14.280 se todos os demais fossem sanados e mantivesse as licitações sem o processo licitatório comprovado a multa por si só já estaria em 14.280 os encargos não recolhidos e a despesa de pessoal acima do limite da lei de responsabilidade fiscal que ela por si só também já tinge a prestação de contas então em função disso eu acompanho o voto do nobre relator mantendo a irregularidade e pela catação parcial do recurso no sentido de retirar tanto do parecer prévio quanto do acórdão a devolução e a multa de 10% no restante mantendo a decisão inicial é como voto excelência a devolução que acompanha não a devolução zerou só que a multa e com isso excelência eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto é o mesmo voto a multa que estava no acordo em função da manutenção das licitações a multa de 10% sai mas a multa do 89 que é em função da despesa de pessoal acima do limite dos encargos não recolhidos e dos processos licitatórios não executados essa aí ela mantém conselheira do siné benício voto com relator excelência conselheira nalu maria com relator senhor presidente até porque senhor presidente eu tenho mantido o mesmo voto com relação a lei de responsabilidade fiscal quando é casos antigos conselheira maria de jesus excelência eu acompanho o voto conselheiro José Augusto empatando eu voto com o conselheiro relator decidiu-se por maioria nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 24.171 que tem como relator a nobre conselheira do siné benílio de araúja quem conceda a palavra obrigada excelência face a não publicação do nome da empresa que faz parte do processo eu retiro para correção da publicação retirado de pauta passamos ao processo 24.659 que tem como relator a nobre conselheira analu maria quem conceda a palavra senhor presidente quero cumprimentá-lo como também cumprimentar doutor sérgio as conselheiras os conselheiros e quero cumprimentar aqui o ex-prefeito senhor paulinho e também o meu amigo Erivaldo que trabalhamos juntos lá na assembleia doutora também e um especial aqui para o Jorge que é o nosso representante aqui do nosso tribunal de contas da união que tem feito um excelente trabalho aqui nesse aqui no nosso Acre espera que fique bastante tempo aqui cumprimentar meus amigos servidores servidoras trato os presentes alto do processo de inspeção de alto de pessoal estourado em cumprimento a decisão cautelar que levei ao conhecimento dos nobres para na sessão plenária ordinária 1332 realizada em 2 de agosto de 2018 tendo sido ratificada nos termos propostos houve a análise da segunda IGCE e o Ministério Público de Contas por meio do seu procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça manifesta-se a folha 88 89 é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de expediente da diretoria de auditoria financeira e orçamentária da afo noticiando a publicação da lei municipal número 514 de 11 de julho de 2018 a qual autoriza o poder executivo a efetivar contratação temporária emergencial de pessoal para atender as necessidades por tempo limitado de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal inciso 10 do artigo 27 da Constituição Estadual quando o ente se encontra acima do limite máximo da despesa com o pessoal conforme consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas que atesta a despesa no patamar de 60,80% da receita corrente líquida o presente feito é objeto de medida cautelar determinando a vedação de prática superveniente de quaisquer atos inerentes à execução da lei acima descrita este parquê se manifestou favorável à medida expedida tendo esta sido referendada na sessão plenária do dia 2 de agosto de 2018 após diligência foi elaborado o relatório técnico de folhas 83 e 84 onde a DAF informa que foi cumprida a decisão cautelar não havendo nenhuma contratação com base na lei municipal 514 barra 2018 ante o exposto este ministério público de contas opina pelo arquivamento do presente processo é o pronunciamento palavra para o conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente como a gente viu esse aqui foi um caso que deu certo a cautelar então só tem que pedido do arquivamento do presente feito é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanha a relator conselheiro antônio Jorge Malheiro acompanha o voto silêncio conselheiro ronald palanco acompanha o voto conselheira de siné benício acompanha a relator silêncio conselheira maria de jesus acompanha a relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relator eu também gostaria de registrar a presença do doutor Jorge Luiz representante do nosso tribunal de contas da união seja bem-vindo doutor ao nosso tribunal de contas passamos ao processo 13.409 continua como relator a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada obrigada senhor presidente é uma consulta da prefeitura municipal de senador guiomar ela deu entrada no dia 7 do 8 de 2019 a formulação é quanta forma legal de incluir crédito ao orçamento foi nossa segunda dgc fez a instrução primeira e o ministério público de contas por meio de seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia a folha 18 é o relatório senhor presidente com a palavra ao ministério público de contas para o seu pronunciamento trata-se de consulta do senhor Josimar pessoa de souza então prefeito senador guiomar sobre orientação desta corte a respeito da necessidade ou não de autorização legislativa específica para a inclusão já autorizada na lei orçamentária anual de receitas de convênios não previstos diante do papel pedagógico da corte a demanda atende a seus requisitos de admissibilidade comportando solução em caráter normativo e a título de julgamento de tese a segunda inspetoria discorreu sobre o assunto as folhas 12 a 15 e propôs a seguinte resposta 1 nos termos do artigo 42 da lei número 4.320 os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo 2 no caso dos créditos suplementares a constituição federal de 88 no parágrafo 8 do artigo 165 permite que esta autorização possa constar da própria lei orçamentária e 3 os créditos oriundos de convênios não previstos na lei orçamentária anual dependem de autorização legislativa isto posto e a nosso ver acrescentando-se menção à desnecessidade de nova autorização legislativa em já existindo permissão legal para suplementação do orçamento com receita de convênio concordamos com os termos da análise é o pronunciamento com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente vou direto a voto conhecer a consulta formulada pelo prefeito do município de senador guiomar se hoje o simar pessoa de sosa pela remessa de resposta a origem nos termos ora pronunciado com advertência de possuir abstratamente caráter normativo constituir pré-julgamento de tese mas não de fato o caso concreto que porventura venha a ser apreciado por esse tribunal previsto no artigo 142 parágrafo 3 do regimento interno desse tribunal fazendo acompanhada as cópias das manifestações técnicas e orientativas expedida pela diretoria de auditoria financeira orçamentária por meio da segunda EGCA e parecer do ministério público de contas responder em tese nos seguintes termos nos termos do artigo 42 da lei 4.320 64 os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo no caso dos créditos suplementares constituição de 88 parágrafo 8 do artigo 165 permite que essa autorização possa constar da própria lei orçamentária e os créditos oriundos de convênio não previsto na lei orçamentária anual dependem de autorização legislativa e após as formalidades de chip pelo arquivamento dos autos é o voto do senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto acompanha o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto conselheiro Ronald Palaco acompanha o voto conselheira do Siné Benício conselheira Maria de Jesus com a relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 129-055 que continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente é uma prestação de contas bastante conhecida é o Funds que a Cefaz faz aqueles pagamentos de luz de água houve a nossa análise pela nossa primeira IGCE e aí o Ministério Público com o pronunciamento da palavra da procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo secretário de Estado da Fazenda época foi encaminhada tempestivamente esta Corte de Contas em 25 de abril de 2018 a análise técnica procedida verificou a conformidade da matéria sugerindo a sua aprovação o processo foi encaminhado a este órgão para pronunciamento em 27 de setembro de 2019 da análise das peças constantes dos autos verifica-se que a matéria foi encaminhada tempestivamente a este tribunal acompanhada dos documentos de estilo a instrução ressaltou que os demonstrativos encaminhados estão de acordo com as normas de regência não apontando qualquer falta foi exposto considerando que dos autos consta e ainda que se encontra superada a questão da competência do secretário de estado de saúde para a gestão única do fundo em tela uma vez que são autuados e geridos em separados gastos corporativos e a folha de pagamento este ministério público de contas opina pela regularidade da matéria a teor do inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento uma palavra do conselheiro relator para proferir o seu voto obrigada senhor presidente vou direto ao voto pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 93 considerando regular prestação de conta do fundo exercício de 2017 de responsabilidade senhor Joaquim Manoel Manso Macedo responsável pelo fundo e de tudo dando ciência ao mesmo o resultado dessa decisão após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanha a relatura conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha a voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanha a voto conselheira do cinema Benício acompanha a relatura senhora conselheira Maria de Jesus acompanha a relatura decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 12 124 246 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente essa é a prestação do ministério público estadual exercício de 2016 de responsabilidade senhor Oswaldo de Albuquerque Lima Neto devidamente instruído pela nossa primeira GCE e o ministério público ministério público de contas por meio de seu iluso procurador chefe doutor sérgio punha pronuncia folha 656 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Oswaldo de Albuquerque Lima Neto procurador geral de justiça época foi encaminhada tempestivamente esta corte de contas no dia 28 de abril de 2016 a análise técnica procedida pela primeira inspetoria constatou após a fase do contraditório situação de regularidade com relação aos atos de gestão analisados ante o exposto este ministério público de contas acompanha as conclusões da área técnica deste tribunal opinando pela emissão de acordo considerando regular a prestação de contas sub exame confulcro no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento uma palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente vou direto ao voto pela emissão de acordo com fundamento no artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual 38 de 93 considerando regular a prestação de conta do ministério público do estado do Acre exercício 2016 de responsabilidade do senhor Oswaldo Albuquerque Lima Neto procurador-geral de justiça da ciência ao senhor Oswaldo Albuquerque Lima Neto procurador-geral de justiça da época do ministério público estadual deu dessa decisão e após as formalidades pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com o conselheiro José Augusto com o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro com o voto conselheiro Ronald Paulo com o voto conselheira do Siné Benício com a relator conselheira Maria de Jesus com a relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relator encerrado a pauta passamos as comunicações com a palavra ao ministério público de contas obrigado senhor presidente eu quero cumprimentar todos os presentes em especial o ex-prefeito de Palácio de Castro e o representante do Tribunal de Contas da União que nos honra aqui com suas presenças e também agradecer todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje obrigado ao pleno com o doutor José Augusto nosso conselheiro becano e ao mesmo ali excelência desejar um bom fim de semana conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio nessa mesma linha queria cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Ronald Polanco senhor presidente só para informar o conselheiro Malheiro nada de divergência de coisa nenhuma eu acho que continua tendo o mesmo problema de recebimento de balanço sem a crítica porque eu peguei por acaso estava lendo o processo de Plástico e Castro e vi no balanço de 2018 de Acrelândia lá situação negativa de contas que não deveriam ser negativas então em 2018 se acontecer em 2011 permanece ainda isso inclusive cheguei a conversar com um técnico ele disse não realmente precisa ter os limites aqui nesse demonstrativo se acontecer isso não entra são parâmetros que é interessante eu só estou citando Acrelândia porque só vi ali não tentei ver nos outros e é bem simples de consertar o valor negativo é é só colocar os limites aí o técnico me disse não acontece muito isso contas que por exemplo aí depois começamos a ver como é que ficam as contas renegociadas do do previdenciárias não aparece aí ele deixa de pagar e não manda e a gente aceita que teve uma renegociação tem que constar e aparecer no demonstrativo nos demonstrativos e elas não aparecem um sacrifício para encontrar aí nós ultrapassamos a Acrelândia para verificar em outros demonstrativos de outros municípios não acontece então a gente precisa ter por isso que eu levantei quando tem um processo desse acontece um fato assim aí eu vou sempre procurar como é que está hoje então está acontecendo isso eu tinha chamado uma na conversa que ia ter das idas no interior para a gente detalhar essa situação porque para mim a dívida que está sendo gestada ela tem origem aqui nessa situação previdenciária e trabalhista e aí eu tenho acompanhado todo mês eu tenho tirado os relatórios do calc por exemplo desse mês só tem seis prefeituras ad implante e todos os meses é cinco seis quando chega no aperto das emendas é que chega a 12 13 a motivação o item 1.1 e 1.3 dívida trabalhista FGTS e dívida previdenciária e o NSS ou seja nós daríamos uma contribuição muito grande se a gente e aí ontem eu conversei com um cara da empresa que tem 19 prefeituras como é que é o lançamento de vocês lá está então nós deveríamos auditar primeiro o sistema deles como é que está lá e o nosso o nosso coletor porque às vezes está lá no sistema deles está correto e o nosso coletor dá um dá um algum tio e aí quando chega a informação para o auditor ele acha que aquilo é a verdade lá no sistema do gestor está correta a configuração do lançamento daquele daquela operação pagamento da folha de pessoal agora no nosso às vezes chega de forma errada então quando eu coloquei esse assunto assim porque já tinha visto daí a motivação de eu ter colocado em 2011 mas em 2018 continuamos com a mesma situação por isso que eu digo talvez não seja o sistema dos gestores talvez seja o nosso então a gente tem que ver esse momento no mais tudo tranquilo com a palavra a nobre conselheira do Sine Benício Obrigada Excelência eu também concordo com as observações feitas pelo conselheiro Polan que também o conselheiro já concordou que nós precisamos fazer essas correções dentro do sistema para evitar que ocorra essas distorções na análise das prestações de contas queria cumprimentar a presidência do tribunal seu corrigidor a escola de contas pelos eventos que estão sendo realizados e agora tivemos ali no Vale do Juruá com a participação também do Ministério Público de Contas que é uma forma de nós também ajudarmos o gestor a melhor compreender como ele faz a gestão de melhor de maneira mais adequada agradecer a todos também que nos ajudaram na realização desse trabalho cumprimentar todos que aqui se encontram um bom dia um bom dia senhor presidente conselheiro Ana Lu Maria eu também queria senhor presidente agradecer e ele vai especialmente ao conselheiro malheiro malheiro porque cima da hora era domingo aconteceu um problema com uma sobrinha que é uma sobrinha filha e eu tive que ir para o pronto-socorro com ela graças a Deus foi só apendicite a gente na verdade fica feliz que foi só apendicite porque pelo menos é aquela situação diagnóstica faz a cirurgia e graças a Deus tem um diagnóstico porque o medo da gente é porque os sintomas são muito ruins muitas dores muito vômito essas coisas mas graças a Deus está tudo bem e o conselheiro malheiro fez o papel do presidente papel do palestrante papel do representante da escola graças a Deus a participação também do ministério público de contas eu estou sabendo a Mirla já me passou foi muito boa ajudou muito o nosso procurador doutor João eu quero assim parabenizar a equipe a equipe sempre ela dá um show de competência os meninos as meninas eles são muito zelosos com esse encontro foram 120 pessoas foi cheio todo o tempo cheio então eu estou muito feliz graças a Deus no final de semana tive a oportunidade de ligar para os prefeitos não é fácil ligar para os prefeitos porque é muito disperso essa questão de telefonemas para município mas graças a Deus tudo deu certo e foi um excelente encontro estamos nos preparando agora para a nossa querida fronteira conselheiro Valmir conselheiro Polanco nossa querida Barlé e aí se Deus quiser também vai ser muito bom como também aqui em Rio Branco então só parabenizar e agradecer do fundo do coração conselheiro Malheiro sei que tudo deu certo obrigada conselheira Maria de Jesus excelência quero apenas cumprimentar todos os presentes como já foi bem destacado a presença do Jorge Luiz representando o TCU e o ex-prefeito Paulinho e também agradecer a todos que contribuíram com o nosso trabalho ok então eu da mesma forma quero agradecer a presença de todos quero resistar com louvor o encontro do Tribunal de Contas do Estado do Acre com os nossos gestores no município ou melhor sim no município de Cruzeiro do Sul reunindo os nossos gestores do Vale do Juruá ali à frente do Tribunal de Contas o nosso conselheiro Antônio Jorge Malheiro o nosso doutor João Exílio de Melo Neto e toda a equipe que realmente fortaleceram muito a ação do Tribunal de Contas e eu sempre digo que são essas ações que realmente deixam o Tribunal fortalecido e faz o Estado crescer eu agradeço a equipe na realidade por este mais este encontro dia 4 dia 4 segunda-feira portanto será um encontro de Braslé ou seja do Vale do Acre ali com os nossos gestores este encontro será realizado em Epitácio Holândia mais precisamente e eu já gostaria de em primeira mão pedir mais uma vez ao nobre conselheiro corregedor doutor Antônio Jorge Malheiro que representasse ali o Tribunal de Contas tendo em vista eu não poder participar ativamente deste encontro e o conselheiro Antônio Cristóvão também está preocupado com esse encontro e pediu que a gente agilizasse da melhor forma possível ele está fazendo todo o esforço para estar presente não sei se ele vai estar presente nesse momento por isso eu já pediria ao nosso conselheiro Antônio Jorge Malheiro que junto à equipe presidisse realmente esse encontro lá de Braslé que sempre foi um sucesso não tenho dúvida nenhuma que vai continuar sendo um sucesso espero a presença também do conselheiro Ronald Polanco da conselheira Nalu Maria e de todos os conselheiros que ali queiram estar presente para nós de Braslé vai ser realmente uma grande honra vai ser uma grande honra quero pedir também aos senhores que evitem o máximo de ir a cobija tendo em vista eu recebi telefonemas lá do nosso consulado dizendo que os brasileiros evitem o máximo de passar em cobija nesse momento que ainda os âmbitos estão muito elevados ali quanto a eleição do presidente Evo Morales muitos a favor outros contras mas isso realmente traz uma insegurança muito grande e que é recomendável que a gente recue um pouco com a nossa presença com a nossa estada ali no nosso estado de pando neste momento então esta é a recomendação que esta presidente faria aos nossos participantes do curso eu gostaria de ouvir o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro Excelência só para efeito de registro eu queria dizer e dar os parabéns para a conselheira Nalu que estava tudo pronto a equipe a escola é perfeita não tivemos trabalho nenhum os meninos falaram como mestres a organização foi espetacular e eu e o procurador João Exílio somos só testemunhas disso então deixar aqui os louvores no devido lugar bondade do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro porque nós sabemos que todo encontro desse aí tem um monte de dúvidas a ser tiradas e que certamente pessoas competentes iguais a nossa equipe inclusive vossa excelência tiram essas dúvidas e nos deixa mais livres realmente desse mareado de coisas que tem realmente na administração pública eu quero dizer que eu sinto muito não participar do encontro lá em Braslé desta vez pelo fato de que já marquei algumas audiências aqui segunda-feira com gestores do estado aqui no tribunal de contas que eu não poderia realmente desmarcar nesse sentido e vez que eu sei perfeitamente que o barco está sendo plenamente dirigido e dirigido muito bem com a equipe que está levando realmente à frente esse encontro e assim sendo dou por encerrada a presente sessão convocada ao encontro no gabinete da presidência com todos os senhores conselheiros conselheiras e ministério público e convoco a próxima sessão para dia e hora regimental muito obrigado Tchau